Carta aberta ao povo do Amazonas em defesa do registro profissional e contra a MP 905 de 2019. Nós, jornalistas, publicitários, radialistas, sociólogos e demais categorias que perderam o direito ao registro profissional depois da edição da medida provisória 905 de 2019, vimos a público esclarecer, você, sociedade, sobre as consequências nefastas dessa medida provisória para todos nós. Você sabe como se define uma profissão? O que cabe a um jornalista fazer? Qual é o papel de um radialista? Como o sociólogo age para ajudar a sociedade? Qual o papel do publicitário? Cada profissão tem a sua lei, mas com a edição da medida provisória pelo governo federal, não há mais impedimento. Qualquer pessoa pode exercer qualquer uma dessas profissões sem qualquer qualificação, sem conhecimento específico para isso. Está em jogo o direito da sociedade de ser atendido por um profissional qualificado, registrado, passível de ser responsabilizado por possíveis erros. Sem registro, não tem como fiscalizar, não tem como denunciar possíveis irregularidades. O governo federal também acaba com o estagiário, porque se não tem profissional, não tem estagiário. O estagiário vai ser substituído pelo trabalhador verde-amarelo, que não tem jornada de trabalho definida, pode passar das oito horas diária. E sem direito a férias, sem direito a décimo terceiro salário, sem direito a FGTS. Trabalhador, sim, mas sem direitos, como acontecia na escravidão. Sacrifica milhares de profissionais e ilude os jovens com a tal da farsa do contrato verde-amarelo. Sem direitos, que dura apenas dois anos, nossos jovens vão se tornar mão de obra barata, sem perspectivas de futuro. O sonho de cada pai e cada mãe de ver seu filho formado, com uma vida melhor, um futuro melhor. Essa medida provisória do governo federal rouba o nosso direito de sonhar. Junte-se a nós nessa luta. Participe do ato em defesa do registro profissional, no dia 4 de dezembro, a partir das oito da manhã, na Praça Santos Dumont, próximo à Casa do Eletricista, da Avenida Joaquim Nabuco, na sede do Sindicato dos Jornalistas Profissionais, no Estado do Amazonas. Junte-se a nós nessa luta.